Oi, meu nome é Bebetta, eu tenho 25 anos. Sou taurina, mas assim eu sou bem mansinha. Mas ó, pisa no meu calo pra você ver. Oi gente, eu sou o Vitor e eu tô aqui porque me obrigaram. Aí entra, ah, que vacilo, cara. Ai, que vacilo, cara. Oi, eu sou a Bruna e tenho 32 anos. Parece quietinha, mas adoro uma festa. Carnaval, então, nem se fala. Oi, eu sou o Jerônimo, tenho 24 anos. Sou leonino, nasci bem agosto, ou seja, eu sou um leonino de verdade. Tô à procura de algo intenso, porém passageiro. Afinal, eu tenho muito amor pra dar. Já que eu tô aqui, preciso encontrar alguém que saiba fazer um prato vegano. Você topa? Sou japonesa, mas de alma baiana. Pra conquistar meu coração, vou ter que ter muito batuque e muito axé. Adoro tomar uns drinks e jogar... Por que que eu lembrei até a mão? Adoro tomar uns bons drinks e jogar conversa fora. E nada me conquista mais que o bom cacacá. Oi gente, eu sou a Tere, eu tenho 30 anos. E vocês vão ficar passando vontade porque eu ainda não tô nessa edição do Taste Date. Pra descobrir como conquistar o coração dessas belezinhas que apareceram aqui, clica no link na legenda e descobre como conquistar o coração delas. Ai, que vacio.